Aplausos 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 Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário Que os rios nascem no mar São os poucos do milho Aplausos Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E o rio nasce no mar Um dia numa sala do corteiro Tendo um filme lá do hospital Onde o esquecido filmado No quinto entrar Como artista principal Então posso mesmo olhar De quem não me é dos dias que vaga Sentado lá continuo a cravar Bem-vindo As verminhas que passaram São um pouco de limpo Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E que os rios nascem no mar São um pouco de limpo Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E que os rios nascem no mar Afinal, sim, correto Mudávamos muita vez de caminhar Como o café mudou de freguesia Deixávamos de tributo A quem lá Para o louco A fazer companhia É sempre a mesma Posso mesmo olhar De quem não me é dos dias que vaga Sentado lá continuo a cravar Bem-vindo As verminhas que passaram São um pouco de limpo Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar Obrigado!